Bonito, hein? Bonito. Ó, vamos ver o que que ele vai fazer com essas azeitonas. Dá uma olhada. As azeitonas eu estava esperando o tio Liscardo. Aqui, ó. Mais dois aqui, ó. Fecha. Vai jogar fora, né? Ó, a lavagem, ó o enxago. Vai jogar fora, né? Vai jogar fora. É, rapaz, eu como tudo. Ô, vô, ó, o que que é isso, cara? Tem mais azeitona lá, joga fora. É o senhor. É, é... É, é.